Não vai ser pra sempre Eu tentei te esquecer, não deu Fui atrás de um novo amor Mas quando eu te vejo, aumenta o meu desejo Não vou aguentar Solidão me ensinou viver Mas não a entender E qualquer dia eu mudo e abandono tudo E vou cuidar de mim Não vai ser pra sempre Eu vi nesse jogo O seu brinquedo quebra E uma hora dessas não me vê de novo Não vai ser pra sempre Quem sabe uma hora Enquanto um novo amor E nesse dia eu vou tentar te esquecer Eu tentei te esquecer, não deu Fui atrás de um novo amor Mas quando eu te vejo, aumenta o meu desejo Não vou aguentar Solidão me ensinou viver Mas não a entender Mas não a entender Quem sabe uma hora Enquanto um novo amor Enquanto um novo amor E nesse dia eu vou tentar te esquecer